Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus dois na cabeça Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa aqui molhando na chuva De jatão e mais um motovlog aqui pra vocês no canal Então galera, já não esquece, vamos rebentar o dedo no like aí, beleza? Pra galera que gosta dos vídeos de motovlog Vamos fazer até 50 mil likes nesse vídeo E bravo É bravo mesmo, tá chovendo, negócio, meu olho aqui tá entrando as águas Não sei não, rapaziada, não sei não, mas tô achando que não vai ter que trocar a XJ por um jet ski Porque em Londrina já tá chovendo, ó, tem dias, tem dias que tá chovendo aqui em Londrina, mano E tá complicado, viu rapaziada, complicadinho E você pega e fica dentro de casa, com chuva, é aquele negócio doido, né mano Bom, vou falar bem a verdade pra vocês Oita O motoca tá afiadinha, né motoca É, muita gente tava me perguntando nas redes sociais Principalmente lá no meu Instagram, que é Mike Moraes Se você não me segue, me segue lá Muita gente tava me perguntando como que tava sendo Morar aqui, morar na casa nova Depois que a gente fez os testes lá, sabe? Depois que a gente fez os testes E perguntando se aconteceu mais coisa Se a porta andou batendo de novo Sim, galera, a porta continua batendo E aconteceu mais coisa também É, eu não cheguei a fazer um vídeo separado falando disso Mas tipo, descobri que tem vários morcegos lá em casa Morcegos, isso mesmo, mandraculazinhas Não sei Eu sei que, mano, apareceu uns morcegos muito bizarro lá em casa Muito bizarro mesmo Eu até postei lá no Instagram E eu vou te falar a minha verdade, viu? Você fica meio cabreiro assim Porque tem morcego na casa A porta bate sozinha Você fala, oxe, mano O medidor de capirotismo lá do Renato apita Capirotismo, capirotagem, sei lá Mano do céu Se eu for molhar, dá medo Dá medo, mas também não dá Não, não, não fica fraca a moto Não, não tem jeito, né, XJ? Olha, estralando tudo Os escape, é sério, é moto Moto louca da cabeça, tio Isso é doido E tipo, anda acontecendo esses negócios estranhos Lá ainda da porta bater, tá ligado? Só que, ah, mano Eu nem fico mais assustado de ser mancado Tipo, eu tô lá no computador e tal Tá uma barodeira de porta Eu olho pra trás e falo, ô, caralho Ô, ô, ô Tchau, que quieto aqui, mano E daí se sossega, sabe? Eu não sei não É perigoso ter um terceiro integrante É perigoso ter um segundo integrante Terceiro, não Porque o primeiro sou eu E quem que é o segundo integrante? É, o espírito Só pode, não é possível É, galera Quem tava com saudade aí dos vídeos de moto Muita gente comentando Ah, saudade dos vídeos de moto Galera Olha o tempo O jeito que tá em Londrina, galera Já não é de hoje Que tá esse tempinho de chuva, sabe? Tá meio complicado, mano De andar de moto E também que os vídeos de moto, galera Nesse tempo assim Eu vou te contar Não é verdade Fica aquelas coisas não, viu? É tenso De moto é tenso gravar Muita gente critica aí É, não sei o que Que não traz vídeo de moto Rapaz, mas se você for ver Eu trago vídeo de moto pra caramba Pelo menos três por semana Quatro por semana O cara me vira e fala Eu não trago vídeo de moto Ah, não Eu não tô valendo mais nada Ó, aí, aí, aí Ó a BS, ó, galera Ó a BS fumegando, ó Ó, não trava a roda, tio Ó, olha aqui, ó Não trava É o BS do XJ, meu amigo Vai, XJ1 Tá aqui, mas na curva Não tem a BS que segura não Se você escorregar de lado Você capota mesmo E galera Deixa eu dar um aviso É, quem quiser comprar camiseta Ou moletom do canal Vai lá, ó No primeiro link da descrição Que tá lá no meu site No meu site Você vai lá É, compra a sua camiseta Ou seu moletom Coloca o seu CEP No cadastro E vai calcular o frete É, lembrando que envia Pra todo lugar do Brasil Todo lugar do Brasil mesmo E a opção lá do Sedex É bem rápida também, tá Então se você optar por Sedex Às vezes fica mais barato Ou fica o mesmo preço Do correio normal E chega tipo Em três dias Sabe Em quatro dias Na sua casa Então vai lá Garante uma blusa Uma camiseta do canal Pra tá flor da aula Sendo grandão E fica com os panos dos loucos Da cabeça, né mano Que o blusão Tá top E acho que agora Vai dar uma esquentada, né Porque a gente acabou De entrar no verão Mas Camiseta também Tem grande utilidade Nesse tempo aí Porque de dia Geralmente não tá tão frio Agora à noite Tá aquela esfriada Aí você tem o moletom Sabe Topper, né Toppersons Toppersons E o XJ Tá como Ei XJ Ei XJ Tomou no chuva E XJ Andando na chuva Olha que situação Cadê sua irmã A Today Não dá nem pra gravar com a Today Porque o microfone Não funciona nela, mano Pior que eu pestei ela Com um amigo meu E ele ligou a câmera dele Na Today Não funcionou também, mano A Today tá de brincadeira A Today Ela tá Tá esnobe, galera Tá metida Tá metida a Todayzinha A Today não pode mais gravar Com ela agora Tá ligado? Não pode É, não me grave Virou Tim Essa foto Mulherada nunca quis ela Agora tá aí se achando Oxe, Todayz Porque você não dá uma dessa não Todayz Não dá uma dessa não Todayz Você tá doida Vamos atravessar por aqui Vamos dar um rolo Por aqui, ó Por aqui Ó E vai voar E vai voar E tá que eleitor Nesta motinha, Mike Vamos subir aqui Vamos subir aqui Na quebrada Aqui na Avenida Da Higienópolis Você já conhece tudo Nem eu Eu aguento mais passar ali Tanto Meu Deus Que é gleba Gleba palhana De Londrina Que é gleba Sei lá Se não for também Que é gleba Agora é Tá ligado? Ó o Audi Lembra do Audi, galera? O que vocês acham do Audi? Meu Audi é 3 ainda Igual aquele que roubaram o nosso, mano Nossa senhora Saudades, hein? Top esse carro, hein, mano Gostei muito daquele carro ali Muito top mesmo Audi A3 O Sedan Só que o que eu tinha alugado Não tinha teto solar Aquele ali não tinha Aquele ali tinha teto solar Audi é louco pra caramba, hein, mano Dá pau, acho que na Mercedes Sem mancada Eu não sei Tipo, eu tinha que fazer uma comparação Qualquer hora do Do carro alugado da Mercedes E o carro alugado da Audi, mano Falar pra você A Audi É top, hein, véi É top Eu acho que a Audi, tipo Eu Tipo, eu apressei mais o carro com a Audi Do que a Mercedes A Mercedes, ela é mais confortável Assim, sabe Agora o Audi, tipo Sei lá, mano O Audi é tipo aquela olhinha ali Top, tá ligado Anda muito Anda muito É confortável É um carro que, tipo assim Que faz de tudo, sabe Só gasta um pouquinho Só um pouquinho Eu achei que ele gastou até que bem, sabe Tipo, em dois dias Eu gastei um tanque de gasolina Mas de resto Tá tudo certo, tá ligado Foi só um tanque Só em dois dias Mas que anda muito, anda Porque é turbo, né Não para de chover, Londrina Gente Não para de chover, Londrina Você tá maluco Você tá doido, né Vai, XJ Você tá doido Negócio que tá Tá berrando, hein, mano Tá berrando muito essa motoca Você é doido Você é doido, 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 doido Brau Eita, fica, XJ Vai acordar todo mundo aqui No bairro de rico Olha a mansão assombrada, gente Vocês acham que a minha tá assombrada? Essa aí, ó O tamanho disso aí, rapaz Você é doido Essa é grande, hein, mano Olha isso E tá abandonadíssima, galera Tá abandonada Tá abandonada pra caramba esse negócio Olha, é um quarteirão Ouvi atualizações Da última vez eu falei pra vocês Que era de um cara bem rico Que não tinha mais dinheiro pra construir isso Realmente, é verdade Ouvi atualizações Que O dono Desse terreno aí Gigante Era um cara envolvido na lava jato Não sei se é verdade Não sei se é verdade Não sei nem o que é o cara, mano Só sei que me falaram Mas Pra fazer uma casa daquele tamanho Tem que ter grana, hein, mano Tá com muita grana, tá ligado Você tem que estar falando assim Ô, mano O que que eu faço com esse dinheiro aqui Ah, vai ser uma casa de um quarteirão É mais ou menos isso, tá ligado E bom, né, galera Vamos encerrando esse vídeo por aqui Então Se você gostou Não esquece Deixa o like, beleza Espero que vocês tenham gostado Infelizmente Tá chovendo Então Moiou Moiou Literalmente Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau